Boa tarde, webespectadores aqui da TV Itadivado. Hoje nós estamos aqui para conversar com o comandante Adilson, lá da Guarda Municipal. Ele que vai falar para a gente um pouco sobre a ação da Guarda Municipal no Calçadão, depois dessa revitalização, toda essa reforma. Ele vai estar falando para a gente sobre a ação. Boa tarde, comandante. Boa tarde. Comandante, eu gostaria de saber dessa ação da Guarda Municipal no Calçadão que eu percebi que após a inauguração da praça, a liberação da praça em si, tem bastante guardas na praça. Fala para a gente um pouco dessas atividades. Boa tarde. O efetivo da Guarda hoje, eu estou procurando deixar eles mais na área central. Por quê? Devido à praça, está toda revitalizada, está uma praça bonita, o número de população aumentou e muito. E com o aumento da população, com certeza aumenta também a tentativa de furtos e roubos e a Guarda, por ser um membro da Segurança Pública, ela vai estar presente para inibir essas ações ali na área central. Então, eu estou procurando sempre fazer um revezamento para o maior número possível de Guarda para atender as demandas no centro, mas não deixando nossas atribuições também, que é a fiscalização de trânsito, que é a atribuição da Guarda, entendeu? E realizar também o patrulhamento preventivo, tanto moto, viatura e o P.O.G., que a gente fala que é o patrulhamento a pé, entendeu? Nos comércios, para garantir a segurança dos comerciantes também. Muito bacana. E também não só a questão de assalto, de furtos, mas, na verdade, até a questão do vandalismo, que a gente já viu. Eu também já presenciei vários vídeos no Facebook do pessoal tendo um tipo de comportamento não legal em relação às fontes, que, por sinal, ficaram maravilhosas, né? Isso, com certeza. E ainda é previsto a prisão para o indivíduo, para o cidadão, que esteja causando um dano ao patrimônio público. Então, se for procurado em cargante, ele pode ser preso, não, ele vai ser preso, se ele estiver causando um dano ao patrimônio, que são o quê? A fonte. Infelizmente, ainda existe aquela pessoa que insiste em querer causar um vando. O que seria um vando? Não é somente quebrar um banco de uma praça. Se ele pegar um lixo e jogar dentro da fonte, ele está causando um dano. Porque isso aí vai ser uma consequência, não só ali com o patrimônio, mas até com o meio ambiente. E, às vezes, a pessoa está ali no calçadão, tem um lixo próximo, que a cidade está toda revitalizada, com várias lixeiras, e, infelizmente, ainda existe aquelas pessoas que não têm essa educação, que vem do berço, que é preservar o patrimônio, que é de todos. Ainda mais a questão do vandalismo em relação até às lixeiras mesmo. Com certeza. Existe uma lei que fala que não pode colar cartaz, nenhum completo em alguns locais. Que informação você pode passar para a gente em relação a isso? Existe uma lei que proíbe qualquer tipo de propaganda mediante cartazes, tanto nos postes, como também nas lixeiras. Essa lei existe dentro do Código de Postos do Reciclo, e se for plotado também, a pessoa é conduzida à delegacia para justificar esses leis, porque, até mesmo nos postes, já existe a lei pregada no poste. Então, se ela está em números, para a pessoa entender realmente que aquele local não pode. Ah, sim. E há algum processo, se for, por exemplo, um panfleto de alguma empresa, a empresa responde ao policial? Responde, ela vai responder sim, mediante pagamento de multa também, porque ela está infringindo uma lei dentro do Código de Postura do município. Você fala na questão da segurança do trânsito, eu queria saber em relação a ciclovias, porque eu percebi que naquela ponte principal de Padre Itá, de Pascoal, foi feita uma ciclovia. Você poderia informar se há possibilidades de terem outras ciclovias dentro da cidade? Ó, no caso, essa parte seria mais com o departamento de trânsito, que é o responsável pela estrutura física da parte de trânsito. A guarda, no caso, ela é um órgão fiscalizador, entendeu? Então, a função nossa é fiscalizar. Não que a gente não possa estar plotando uma situação, um problema desse, ou o cidadão trazer para a guarda, solicitando, que a gente pode sim levar para o departamento de trânsito. Mas essa atribuição, ela cabe ao departamento de trânsito. Ah, sim. É questão da segurança. Então, tá. Então, vamos mudar. Em relação àquela ciclovia que foi feita, já houve alguma reclamação em relação a pedestres, ciclistas, por estarem lá transitando praticamente no mesmo espaço? Eles estão disputando no mesmo espaço. Já houve reclamações? Já, já sim. Até porque ela está bem identificada, entendeu? E na maioria das vezes, o ciclista, e até mesmo o pedestre, ele ao invés de usar o seu espaço, o espaço destinado a ele, eles fazem ao contrário, entendeu? A gente pede a consciência da população que use o que é o seu direito e faça o que é o seu dever. Entendeu o que é? Se exige a ciclofaixa, é para as bicicletas, entendeu? E existe o local do pedestre, usa o local destinado a ele. Por quê? Se o mesmo vier a ser atropelado por uma bicicleta, o que ele vai alegar, entendeu? Então, ele tem que seguir as normas para ele se dar bem. E em relação, falando ainda mais sobre a questão de ciclofaixa, em lugares que não tem essa ciclovia, que não tem esse tipo de sinalização, como que o ciclista deve proceder? Bom, o ciclista, ele deve, ele tem que seguir as normas do CTB, o Código Estão em Brasileiro, transitar sempre em sentido da via, obedecer todas as regras de circulação, faixa de pedestre, semáforo, entendeu? Porque ele é um veículo de pequeno corte, vamos falar em ordem decrescente, que é o maior responsável pelo menor. Porém, se ele não estiver seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai estar infringindo uma lei. E detalhe, é previsto a autuação também para um ciclista dentro do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma multa média R$ 85,03. E muitos não sabem disso. Primeiro que é a segurança dele, infelizmente ainda existe aquela pessoa que coloca o seu filho na cadeirinha, exposto, entendeu? E está em um sentido dos veículos e acha que o veículo tem a obrigação de desviar dele, colocando em risco o seu maior bem, que é a sua família. É verdade, é verdade. Então, se o cidadão, ele tendo essa consciência, ele vai sim seguir as regras de circulação. Certo. E em relação àquelas bicicletas motorizadas, como que é o proceder da guarda, assim, em questão de fiscalização dessas bicicletas? Nós também estamos fiscalizando essas bicicletas motorizadas porque a maioria é conduzida por adolescente que ele monta uma bicicleta dessa, ele acha que está acima de tudo, entendeu? Não obedece também as regras de circulação e não é previsto o menor conduzir uma bicicleta motorizada. Se a guarda protar ou a PM, nós já estamos fazendo isso, já está sendo realizada a apreensão da bicicleta motorizada. É abordado e para ele conseguir liberar essa bicicleta, ele vai ser liberado mediante multa, que existe a Lei 2101 de 1997, que prevê essa multa para o condutor de bicicleta mediante pagamento no setor de finanças, entendeu? E para ele retirar ela lá da guarda municipal, ele vai ter que sair com todos os equipamentos de segurança obrigatória, tanto dele como na bicicleta, que seria no janteiro e traseiro e por um maior didático, entendeu? E essa atuação é feita no CPF do responsável dele. Ah, entendi. É feita essa multa dentro do município do CPF do maior que foi lá retirar a bicicleta. Ah, sim. Entendi. E teve uma vez que eu vi esses relanços, uma placa proibindo estacionamento de bicicletas dentro do calçadão. Como funciona essa questão? Bom, então, existe a placa de reglamentação que diz que é proibido circular montado para a sua bicicleta no calçadão. Tipo assim, empurrando sem problema algum. Mas o que acontece? Essa lei que eu acabei de citar, que é 21 de junho de 1997, o artigo terceiro dela diz o seguinte, as bicicletas foram estragadas trafegando em contramão de direção ou em locais impróprios para seu trânsito ou bicicletas estacionados em locais impróprios, que é o quê? Aquele pessoal que chega com a sua bicicleta e vai lá e amarra um postinho em cima do canteiro. Entendeu? Ele tá causando um dano ao patrimônio. E ele tem a consciência que ele tá cometendo essa inflação. E a bicicleta que também é cotada com o cidadão montado nela, é realizada a apreensão dessa bicicleta, o mesmo procedimento. Ela é conduzida até o pátio nosso, da guarda municipal. Chegando lá, vai ser colhido todos os dados do proprietário. E detalhe, se for o menor, ele vai ter que chamar o maior para representar ele lá. Vai ser feita a notificação, o BO da guarda municipal. Vai ser realizado o cadastro da bicicleta na base. Com todas as características que ela entrou, ela vai ter que sair. Entendeu? Ela vai estar em parte, no caso seria, em parte da feitura responsável por aquele patrimônio do cidadão. Vai ser feito, vai ser colhido todos os dados dela com foto, entendeu? E depois sim, vai liberar um boleto pro condutor, ele vai deslocar até o setor de finanças. Vai gerar outro boleto pra ele, pra ele efetuar o pagamento no banco. E retornar na base, aí sim vai ser liberado essa bicicleta para o maior de dados. Então o que acontece? O cidadão, ele tem que pensar, e muito, na hora de querer infringir uma lei, porque a sanção tá aí e tá pra ser aplicada. Mas assim, essa questão de leis. Igual no começo da entrevista, você falou que há algumas leis que o indivíduo não tem conhecimento. Mas ele não pode alegar que não tinha conhecimento disso e não querer pagar multa? Então, o que acontece? A guarda, ela trabalha muito com o bom senso e orientação. Por exemplo, o cidadão adentrou o calçadão multado na bicicleta, o guarda vai abordar ele, vai orientar ele que ali é proibido o trânsito da bicicleta multada, empurrando sem problema. Só que, porém, infelizmente, existe aquele indivíduo que ele quer afrontar a lei. O que acontece? Ele desce, ele obedece, mas ele anda a 5 metros, ele monta novamente, e ainda olha pra trás, tipo, né, passeio. Só que ele vai ter o fator surpreso de ter dois guardas mais acima, que já foi comunicado via rádio. Ó, o cidadão com a característica tal, as vestes tal e a bicicleta não obedeceu. Aí a bicicleta dele vai ser tomar todo esse procedimento que eu acabei de falar dentro da lei. Entendeu? E tem outro detalhe. Se o mesmo insistir em querer afrontar, ele é preso, o artigo 29 do Código Penal, que prevê a prisão por desobediência. Além dele ter a descreta apreendida, ele vai ser conduzido pra delegacia perante a autoridade policial. Que ele vai ser enquadrado no artigo 29 do Penal. Então, infelizmente, o cidadão de bem, tendo uma ficha, que vai constar pra ele um artigo na ficha dele, isso aí não é bom. Porque amarra ele em várias coisas pra concurso ou outras coisas também que ele tiver a intenção de fazer. Então, o que acontece? A gente procura se orientar. Mas a partir do momento que o cidadão foi orientado e ele insiste em querer e fingir a lei, ele vai ser aplicado nele as medidas. Certo. E você gostaria de deixar um recado pros webespectadores, que são ciclistas ou pessoas, ou condutores de veículos, que recado você deixa pra eles? Então, o que a gente aguarda, procura sempre passar, é orientar o cidadão, tanto o pedestre como os ciclistas, os condutores de veículos, motorizados, a seguir as normas de circulação, seguir tudo o que está previsto no CTB, que é o cinto de segurança, não falar no celular, no caso da bicicleta. Como existe essa lei, é proibido circular de bicicleta no calçadão montado. Então, a gente está avisando, é orientado, mas chega uma hora que a pessoa vai tentar vibrar a lei e ela vai sofrer essas sanções. Então, vamos seguir o que está previsto. E aí E aí E aí